depois de depois de várias filmagens a gente marcha na lua a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo que foi pataíba estamos aqui com o nosso guia que se perdeu e levou a gente para uma terra cheia de buraco aqui é o furacão 2000 o furacão e aí na tudo bem aqui é a nossa tutinha é aqui na que ela não quer mostrar o rosto que ela está sem maquiagem aí está mostrando o rosto dela que ela só é bonita com maquiagem que ela falou vai lá em que lá toma aí bora ver aqui no quarto aqui dando de mamar a minha julinha que tá aí é minha neguinha o outro fecha a porta essa zoada não foi um furacão realmente foi um furacão chamado Arthur ó ó tá dando a minha garota essa menina fica mais claro na minha pretinha peitão de vaca ó a mãe linda e maravilhosa tatati é o outro bagunçando tudo ó tiramos aí tira a mão bora 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 já foi o mestre já vai deixa eu ver minha princesinha oi meu amor ele pegou o meu pente não pegue o pente dela que pente é de mulher esse pente aqui é de mulher viu e não bata nela vem tô aqui na casa de de minha cunhada passando minhas férias coisa boa de deus claro que eu vou ter que aparecer também né claro é bonito com esse cavanhá que bonito aqui férias férias coisas que coisas inesquecíveis